O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Meus amados, nós vamos abrir a palavra de Deus, inicialmente, em Mateus capítulo 2. Mateus capítulo 2. Versos 1 e 2. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente, e viemos para adorá-lo. O segundo texto, está lá em Colossenses capítulo 3, versículo 11. Na parte final do verso 11, está escrito, Colossenses 3, 11, parte final, está escrito, porém Cristo é tudo em todos. Pode repetir comigo? Quando os magos chegam do Oriente, a cidade de Jerusalém, percorrendo mais de mil quilômetros, por desertos, montanhas e vales, eles chegam com uma pergunta, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente, e viemos para adorá-lo. Hoje nós queremos pensar e refletir exatamente sobre este recém-nascido rei dos judeus. Quem ele é? Por que estamos aqui? Por que viemos também aqui para adorá-lo nesta manhã? Engatando nesta questão de que ele é o recém-nascido rei dos judeus, o apóstolo Paulo vai nos mostrar em Colossenses capítulo 3, versículo 11, que ele é tudo em todos. Paulo não podia ser mais sucinto, Paulo não podia ser mais abrangente. Ele é tudo, em todos. Ele é tudo na eternidade. Antes que os céus e a terra fossem criados, ele já existia em plena comunhão com o Pai e com o Espírito Santo. Ele é tudo na criação, porque diz a Bíblia que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele criou as coisas visíveis e invisíveis. Ele é tudo na providência, porque ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. E a Bíblia diz, nele vivemos, nos movemos e existimos. Ele quem nos dá a vida, a respiração e tudo mais. Ele é tudo na salvação. Porque a Bíblia diz que não há nenhum outro nome, dá dentre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. Ele é a porta da salvação. Ele é o caminho para Deus. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é tudo na salvação. Foi ele quem veio, para assumir o nosso lugar, morrer pelos nossos pecados, ressuscitar para a nossa justificação. Ele é tudo na igreja. Ele é o fundamento da igreja. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o dono da igreja. Ele é o edificador da igreja. Ele é o protetor da igreja. Ele é o noivo da igreja. Ele é tudo na igreja. Mas ainda, Ele é tudo na história. Ele é o cordeiro de Deus, que morreu, mas está vivo pelos séculos dos séculos. Ele é o leão da tribo de Judá, que venceu para abrir o livro, e desatar os selos. E Ele está sentado no trono, e Ele tem as rédeas da história em suas mãos. E Ele é quem está conduzindo a história à sua consumação. E na consumação, Ele é o glorioso vencedor. Ele é tudo na história. Mas ainda, Ele é tudo no céu. Ele é a lâmpada que vai brilhar no céu. Ele é aquele a quem vamos servir no céu. Ele é aquele a quem vamos conhecer, e conhecer, e conhecer, e nem toda a eternidade será suficiente para esgotarmos o seu conhecimento, porque Ele é inesgotável em seu ser. Ele é aquele a quem vamos contemplar face a face, e nele nos deleitarmos para sempre, e sempre, e sempre. Ele é tudo em todos. Mas Ele é tudo, no Antigo Testamento, tudo na Bíblia. Todo o Antigo Testamento mostra esta pessoa. Os patriarcas falaram dele, os profetas apontaram para ele. Ele é a semente da mulher que nasceu para esmagar a cabeça da serpente. Ele é o descendente de Abraão, de onde suscita uma descendência tão numerosa como as areias da praia e como as estrelas do céu. Ele é representado no Antigo Testamento. por aquele que maná que caía do céu, por aquela água que brotava da rocha. Ele é representado no Velho Testamento por aquela coluna de nuvem que guiava o povo de dia, por aquela coluna de fogo que guiava o povo de noite. Ele é representado no Velho Testamento pelo tabernáculo. Ele é representado pela Arca da Aliança. Ele é representado pelo propiciatório a tampa da Arca da Aliança. Ele é representado por aquilo que estava lá dentro da Arca, as tábuas da lei, o vaso, o comaná e a vara seca de arão que floresceu. Ele é representado pelo templo de Jerusalém. Ele é representado no Velho Testamento pelas festas. Ele é representado pelos sacrifícios. Tudo, tudo apontava para Ele. Ele é a realidade de todas as coisas. Ele é representado pelo sábado o nosso verdadeiro descanso. Portanto, o Velho Testamento o apresenta como o maravilhoso conselheiro, como Deus forte, como o Pai da Eternidade, como o Príncipe da Paz. Ele é o brilhante Sol da Justiça, a brilhante estrela da manhã. Ele é o Messias prometido que haveria de nascer de uma virgem na cidade de Belém. Mas Jesus é tudo também no Novo Testamento. O Novo Testamento nos apresenta Jesus. Seu nascimento, sua vida, seus milagres, sua morte, sua ressurreição, sua ascensão, sua entronização, seu ministério sacerdotal como grande sumo sacerdote. E o Novo Testamento nos apresenta como o Rei da Glória que vai voltar. Ele é tudo no Novo Testamento. Mateus o apresenta como o Rei dos judeus. Marcos nos apresenta como o servo que não veio para ser servido, mas para servir. Lucas nos apresenta Jesus como o Salvador, o Cristo, o Senhor. João nos apresenta Jesus como o Verbo Eterno, Pessoal, Divino, Criador, Autoexistente, que se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade e vimos a sua glória, glória como do origem do Pai. Atos nos apresenta Jesus como este nome, o único nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Romanos nos apresenta Jesus como o segundo Adão, aquele que morreu e ressuscitou para a nossa justificação. Primeiro Coríntios nos apresenta Jesus como o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Segundo Coríntios nos apresenta Jesus como aquele que não tendo pecado foi feito pecado por nós para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Gálato nos apresenta Jesus como o fim da lei, aquele que cumpriu a lei por nós para nos remir com o seu sangue. Efésios nos apresenta Jesus como o noivo da igreja, como o cabeça da igreja. Filipenses nos apresenta Jesus como aquele que mesmo se humilhando até a morte, morte de cruz, Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Colossenses nos apresenta Jesus como aquele que é tudo em todos e primeiro Tessalonicenses nos apresenta Jesus como aquele que vai voltar em glória com todos os seus santos. Segundo Tessalonicenses nos apresenta Jesus como aquele que virá para manifestar com seus anjos o seu poder em chamas de fogo para exercer vingança contra os seus inimigos. Mas primeiro Timóteo nos apresenta Jesus como o único mediador dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Segundo Timóteo nos apresenta Jesus como aquele que é poderoso para guardar o nosso tesouro até o dia final. Tito nos apresenta Jesus como nosso grande Deus e salvador Jesus Cristo. Filemón nos apresenta Jesus como um amigo perdoador. Mas Hebreus nos apresenta Jesus como aquele que é maior do que os profetas, maior do que os anjos, maior do que Moisés, maior do que Arão, maior do que Josué. Hebreus nos apresenta Jesus como o grande sumo sacerdote da linhagem de Melquisedeque. Tiago nos apresenta Jesus como aquele que em resposta a oração da fé cura os enfermos. E a Bíblia diz mais, primeiro de Pedro nos apresenta Jesus como a pedra fundamental da igreja, como aquele que é a pedra que vive. Mas segundo de Pedro nos apresenta aquele que virá como ladrão inesperadamente para fazer novas todas as coisas. Primeira de João nos apresenta Jesus como o advogado o justo. Segunda de Pedro nos apresenta Jesus como aquele que virá com grande poder e vai colocar todas as coisas que existem as obras que nela existem céus e terra para incendiar todas as coisas para fazer novos céus e nova terra. Mas ainda diz a escritura que em segunda de João nós vamos ver que ele é o verdadeiro a verdade que permanece em nós em terceira de João ele é o nome mediante o qual os fiéis vivem exemplarmente Judas nos apresenta Jesus como aquele que é poderoso para nos guardar de tropeços e nos apresentar com exultação imaculados diante da glória do pai mas Apocalipse nos apresenta Jesus como Alfa como Ômega como Primeiro como Último como Leão da tribo de Judá que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos como aquele que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores ele é tudo nas Escrituras mas agora voltando para o texto de Mateus os magos saem lá do Oriente e vêm até Jerusalém e fazem esta pergunta onde está o recém-nascido Rei dos Judeus viemos para adorá-lo e eu quero destacar aqui meus irmãos algo para mim muito fascinante primeiro é que a tradição diz que esses magos eram reis a Bíblia não diz isso a tradição diz que eram três a Bíblia não diz isso a tradição diz que eles eram Belchior Gaspar e Baltazar a Bíblia não diz nada sobre isso a Bíblia diz que eles eram gentios mas está escrito que eles lá no Oriente possivelmente na Pérsia viram não uma estrela viram a sua estrela que estrela era essa que eles viram isso está profeticamente relatado lá no livro de números capítulo 24 versos 15 a 17 que eu passo a ler para vocês está escrito como profecia de balão então proferiu a sua palavra e disse palavra de balão filho de Beor palavra do homem de olhos abertos palavra daquele que ouve os ditos de Deus e sabe a ciência do autismo daquele que tem a visão do todo poderoso e prostra-se porém de olhos abertos vê-lo ei mas não agora contempla-lo ei mas não de perto uma estrela procederá de Jacó de Israel subirá um cetro que ferirá as têmporas de Moab e destruirá todos os filhos de sete aqui está a profecia de balão da estrela de Jacó apontando pro messias e eles não viram uma estrela eles viram esta estrela a estrela de Jacó a sua estrela e vieram do oriente mais de mil quilômetros numa viagem perigosa por desertos por montes por vales com tantos riscos e perigos e chegaram em Jerusalém notem que a estrela não os guiou do oriente a Jerusalém eles viram a sua estrela e foram para Jerusalém por que Jerusalém porque lá estava o templo lá estava o sinédrio lá estavam os doutores da lei lá estavam os teólogos os escribas os doutores da lei lá estava todo o aparato religioso de Israel que aguardava o Messias em outras palavras eles têm uma revelação fragmentada parcial eles não têm bíblia eles não têm escritura eles não têm palavras proféticas detalhadas eles têm apenas uma revelação a estrela a sua estrela mas ao verem um sinal ao verem uma revelação parcial e fragmentada eles correm para onde está o que a palavra de Deus porque se você quer conhecer Jesus você precisa abrir a escritura examinar as escrituras porque são elas que testificam de mim disse Jesus o que me impressiona pastor Aribal é que quando chegam em Jerusalém eles chegam com uma pergunta e com um propósito a pergunta é esta onde está o recém nascido rei dos judeus o propósito é viemos para adorá-lo não é possível estar diante de Jesus sem adorá-lo o que é curioso é que quando chegam ali está Herodes o rei Herodes e diz a Bíblia que quando ele escuta esta pergunta onde está o recém nascido rei dos judeus viemos para adorá-lo o rei Herodes se alarma e com ele toda a cidade de Jerusalém era um rei hostil violento assassino perigoso que já havia matado 40 membros do Sinédrio que já havia assassinado boa parte da nobreza de Jerusalém que havia assassinado vários membros da sua própria família tudo isso por um único motivo medo de perder o poder e agora diante desse fato de que um menino nasceu para ser rei dos judeus e esse era o título dele Herodes rei dos judeus ele fica alarmado Jerusalém fica alarmada porque sabia quão sanguinário esse homem era retratando para nós que muita gente naquele tempo como hoje também rejeita Jesus odeia Jesus Jesus é um problema para eles você tem alguma dúvida que Jesus é odiado hoje? você tem alguma dúvida que Jesus é rejeitado hoje? você tem alguma dúvida que hoje falar desse nome de Jesus em alguns lugares parece falar uma palavra passível de penalidade de prisão de tortura e de morte pois bem há muitas pessoas que rejeitam Jesus e eu espero que neste auditório e as pessoas que estão nos acompanhando não haja ninguém parecido com Herodes mas é curioso também que ali em Jerusalém estavam os principais sacerdotes os escribas e Herodes pediu para saber com exatidão exatamente onde deveria nascer esse recém-nascido rei dos judeus e os teólogos e os estudiosos familiarizados com a Bíblia teólogos de cepa , examinaram e concluíram esse recém-nascido rei dos judeus deve nascer precisa nascer em Belém da Judéia porque assim diz o profeta mas notem vocês que quando os magos chegaram em Jerusalém já devia ter dois anos que Jesus tinha nascido os magos não estão lá no presépio e os estudiosos sabiam que Belém ficava apenas dez quilômetros de Jerusalém tanto conhecimento completa indiferença e aqui está um grande risco que quer alertar a todos nós nesta manhã há um grande perigo de nos acostumarmos com o sagrado estarmos envolvidos o dia todo com Bíblia com teologia com conhecimento e de repente todo esse conhecimento já não mexe mais com a gente não toca mais o coração esses principais sacerdotes e escribas tornaram-se profissionais da religião conheciam a verdade sabiam detalhes das profecias mas tornaram-se completamente indiferentes depois hostis foram eles que como membros do sinédrio contrataram testemunhas falsas para acusar Jesus para matar Jesus porque a indiferença num dado momento se transforma em hostilidade mas concluo e termino aqui dizendo o seguinte são os gentios são os que não tem tanto conhecimento são os que estão longe é que vem para saber com detalhes onde está o recém-nascido rei dos judeus para definir o seu propósito viemos para adorá-lo e diz a escritura então que a estrela os guia de Jerusalém a Belém e quando chegou em frente a casa onde estava Maria com o menino a estrela parou e eles foram tomados de grande alegria e eles entraram na casa mas eles não adoraram Maria eles adoraram o menino Jesus e não só adoraram oferecer os seus presentes ouro incesso e mirra quando eles oferecem ouro eles estão reconhecendo uma coisa que esse menino não é apenas um menino qualquer ele é o rei e não apenas um rei qualquer como Herodes ou como César Augusto ele é o rei dos reis ele é o senhor dos senhores ele é aquele que desceu da glória que vai cumprir a sua missão na terra de redenção e retornará para a glória se assentar à direita de Deus Pai governando o universo governando as nações governando a igreja governando a sua e a minha vida ele é o rei dos reis mas eles deram também para aquele menino incenso incenso era um produto aromático que era colocado lá no altar do incenso símbolo das orações que subiam trabalho feito pelo sacerdote com isso eles reconhecem que Jesus esse menino rei dos judeus é o sumo sacerdote não apenas um sacerdote mas aquele que é o sacerdote o sacrifício aquele que é o ofertante a oferta aquele que daria sua vida em resgate do seu povo e morreria em lugar do seu povo para dar ao seu povo a vida eterna mas eles conhecem mais eles dão para ele mirra e mirra era um produto usado para preparar o corpo para a sepultura e eles profeticamente compreendem que este menino é o profeta supremo que veio para dar a sua vida veio para morrer e morrer não como um mártir morrer não como a vítima do sistema mas morrer vicariamente substitutivamente livremente dando a sua vida por você e por mim depois disto por divina advertência diz a bíblia eles retornam a sua terra por outro caminho e aqui está uma lição ninguém de fato tem um encontro com Jesus e retorna pela mesma estrada quando você adora Jesus ele muda sua mente ele muda o seu coração ele muda sua vida ele muda o seu destino ele muda a sua estrada tudo se faz novo na sua história hoje 25 de dezembro no mundo todo se celebra o nascimento de Jesus e você e eu como os magos estamos aqui por um propósito nós viemos para adorá-lo amém